E aí, tudo bem? Aqui é o Paulo Ozark do Agroresenha Podcast e estas são as reflexões agropodcastais pós-trene. Pois é, pessoal, hoje, dia 21 de maio, corri 6,3 km em 40 minutos e 20 segundos, o que dá um ritmo de 6 minutos e 24 segundos por quilômetro. É um desempenho favorável, pensando que eu fiquei o ano passado quase que inteiro sem correr, né? E durante a corrida de hoje eu fiz uma reflexão muito interessante, que eu lembro que eu li um livro um tempo atrás, eu acho que é mais corrida, era o blog até do Rodolfo Luceno, ele era colunista da Folha, não sei se ele continua sendo ainda, ou pelo menos escrevendo sobre corrida, né? Mas ele escreveu uma época, uma coisa muito interessante, ele falou que durante a corrida você tem que manter a postura ereta, olhando pra frente, pelo menos 15 metros, 20 metros pra frente, né? Dessa maneira, você cansa menos durante a corrida, tá certo? E eu tava refletindo sobre isso hoje e eu lembrei que na vida, tanto profissional quanto pessoal, tem que ser assim, né? Você não pode baixar a cabeça, se você baixar a cabeça em qualquer problema que tiver, provavelmente aquele problema vai ser mais, maior, vai ser maior ainda, né? Do que se você levantar a cabeça e tentar enfrentar o problema de frente. Então, o que eu deixo aqui pra vocês é que, enfim, se você estiver passando por algum problema, tanto profissional quanto pessoal, não se deixa bater, né? Isso serve também pra, sei lá, pra eu que produzo podcast, por exemplo, né? Toda semana eu tenho que postar um. Então, acho que essa é uma reflexão bem interessante, que se você ficar de cabeça baixa, você vai cansar ainda mais rápido, tá certo? Então, essa foi a reflexão de hoje, dessa corrida. Espero que você possa curtir aqui o nosso canal no YouTube, também lá no IGTV, curtir lá no Instagram também o vídeo que vai ficar disponível. E acredito que é isso, beleza? Fica assim então, se chover, não precisa manhar a horta não. Abraço! Abraço!